Tá, me ajuda aí gente, como é que a gente faz pra ter um gameplay com a galera? Não sei. Faz a galera... Pô, já tô treinando aqui já, hein? Faz a galera de corte? Toda vez que ele começa a falar, eu penso que eu... Mas o pessoal tem que se organizar, né? Coloca todo mundo numa sala e dá expectation. Senão você vai passar raiva se jogar. Põe eles pra treinar na gravidade... É, a gravidade aumentada, tá ligado? Que que é? Arena Hardcore, não bom? Não, viado. No Smash, porra. Tem arena no LoL? Não, mas sim. E aí, Ticozoma, beleza? Você deixa uma arena só, faz o mapa do coisa lá do cara. Vai ser 10 minutos pra pegar level 2. Ó, vamos arrumar as questões aqui. Galera que é VIP, fica tranquila. Vai ter gameplays, vocês vão jogar, tá? Só precisamos organizar isso aqui. É, só precisa treinar um pouco. De Overwatch. Os caras jogam todo dia ruim, velho. Os caras jogam todo dia ruim. Mas como que eu vou jogar, então? Você não vai, Buxinha. Você não pode, Buxinha. Eu posso, Buxinha. Eu posso, Buxinha. Você quer focar com leite? Você jogou o quê? Você não vai dar nada, Buxinha. Tem que ter uma forma, cara. Tipo, eu não gosto de ficar jogando só amistoso porque os caras não levam muito a sério o jogo. E o amistoso de zoeira é legal. Mas eu, às vezes, sinto falta de pegar e jogar a conquista. O tempo que eu tenho pra jogar é o tempo da live. Tinha que ter uma galera mais comprometida a jogar e ganhar, tá ligado? Mas aí, toda vez que eu vou grupar, galera, ah, eu vou abrir o jogo agora, tá ligado? Ninguém tá jogando, ninguém tá jogando. O cara fica 20 anos chamando o Syrio. Deixa eu entrar, Syrio. Deixa eu entrar. Direto pro Papá Nico. O Papá Nico? Meu Deus do céu. O Papá Nico vai abrir o jogo. Pera, eu vou abrir o jogo aqui. Dá um eclipse solar que é de 200, 200 milhões de anos e o jogo do Papá Nico não abriu, cara. Não me chamou aqui, ó. Por que não joga ranked na live? Essa temporada aqui já era, cara. O Papá Nico é tão inteligente, quem não sabe só que o Logan nos defende. Não tem aqui um... Isso, sabe? Se você defende alguma coisa? É só pra... É, o dos Syrios não defendeu, não. Pegou o Kidoss. É, não te deixou ligado? Galera, falei um personagem pra ir solo. Nossa. Quem tá falando? Qualquer jogo que faça com que você evolua mais rápido que os outros não gastem dinheiro é pay to win. Totalmente. Mas é bom aquele jogo. Tá merda. Na hora que minha Valkyria começa a subir e aí ninguém para ela, ela dá duas rodadinhas na torre, vai 200 de HP assim, tudo rodado, eu fico... Que delícia. Clash of Clans é melhor. Verdade. Clash of Clans é muito difícil. Não sei o que eu vou voltar de jogar. Pô, maior sacanagem, meu celular parou de funcionar. Clash of Clans eu era... Eu era... Eu era CV8 full, mano. Eu era 9. Eu era CV8 full. Eu era CV8, tá ligado? O acelerar parou de pegar o jogo. O Guxinha corta o clímax dos cara, né? Eu era CV8 full, eu era 9. Eu era CV8 full. Pega porra nenhum. Eu era sim, eu era sim. Apesar que ele deve ser mesmo que ele tem IPC. Seu otário, eu era sim, eu era sim. Cara, a cabelona tá com sangue nos olhos, tá com ódio, o que que é isso? Porra, agora bateu vontade de jogar de novo. Véi, tem um Shark que tem mais triadez aqui, tem mais estrela do que no céu, mano. No céu? Você quer a demência que tá de catapora? É você? Eu, sou eu mesmo. Esses caras que é bom de matar, eles não sabem jogar contra a coia. Pô, o cara tem 9 mil kills, mano, tô com medo aqui já. Vai, se eu jogo com essa aposta aí. Aí, viu? Eu duvido que você jogar uma skill nele, eles vão saber. Porra, porra, porra é que você vai ter medo do cara só porque o cara tem 9 mil kills? Não, tô zoando. Tá zoando. É. Isso aí é arena. A conquista, né? Você vai de bacassura. Tá na arena que ele pegou isso aí. Ah, tá. Ele tem mais skill do que assistente? Não, mas do jeito que a conquista tá hoje em dia, a pessoa pega esses skill do que a conquista, pega sim. Teamfight rola em 50 segundos de partida, já tem Teamfight no mid. O Kiko só tá dando mais skill que a Aresu, né, que foi retirando. Você tá saindo da base, acabou de comprar o item na base, você pegou assistente, velho. Essa skin é do Goku, é. Nossa, Belona, eu vou te bater tanto, Belona. De que? Rumbats. Não vai bater não. Vou, ela vai sentir o peso da minha banana, vai ver a banana. Você vai sentir o peso da bandeira dela no seu... Ela vai apanhar, ela vai ver. Tô na solo de Rumbats, eu vou bater tanto nela, ela vai chorar. Odeio Belona, personagem idiota. Eu não gosto desses personagens... Odeio essas porra. A Belona, esses personagens de OP, Sila, esses treinos, eu não gosto. Também odeio esse... Por que tirou o VIP por metinhas? Porque eu tô passando por uma crise financeira. É... Pô, incentivar a galera a doar aí, mano. Poxa, os caras doam lá pros... Tecsbroche lá que não precisa e eu preciso. Tecsbroche. 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 Tecsbroche, olha lá. Caralho. Caralho. Tem coisa pra caralho que ele mata tipo 20 numa partida só. Faz a chacina na escola ali, é que nem colombar. Ele cai na escola, ele mata todo mundo da escola. Barrigada, barrigada. Tem que ser americano, né? Vai que ele faz essa vida real. Barrigada. Impossível também. Cai... Cai na base e mata todo mundo. Cai na escola e mata todo mundo, caralho. A gente tem que fazer 100 gols. Cai na base e mata todo mundo. No mínimo. A tag ainda é bom, se você viu. Patrocina nós, Twitch. Ah, vai nessas. Ah, o Twitch deve patrocinar alguns canais, né? Canais grandes, assim. O Yoda. Patrocinar diretamente, né? Yoda. 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 Ele tava lá no evento no... O Yoda aquele do Star Wars, mano? Não, aquele... Que tipo é essa? Tá com câmera nas cordas locais, velho. Círio, joga paladins pra aproveitar o B63 antes de vir pra 64. Cara, paladins é um experimento da rareza agora. Daqui a pouco a vem com essas palhaçadas aqui pra cima do smite, ela vai ver o que vai acontecer. Quem ganhou o sorteio? Isso foi só o da Hela por enquanto, é dúvida. O da Belana tá rodando ainda. Aí você quita. Nossa, se ela fizer isso com o smite vai dar merda, velho. Na moral. Eu quito, velho. Imagina você ter que ganhar os itens pra poder equipar os itens? Você tirou um executor e uma... Ah, mas o smite já tá uma bosta. Será que tem como piorar? Claro. Tudo tem como piorar. É difícil melhorar. Não, meu PC não tem não. Troca a cabelona, fica assim. Ela vai pegar, vai sentir o peso do meu banana. Que xixi. Eu vou pegar com ela. Caraca, velho. Isso aí me lembrou a sword. Caraca, na topo que eu enviei uma surra. Ela distorce soltando com a 1, precisa de ataque básico. Minha banana vai doer nela. Ela bate com ataque básico. O sword vai pra PC, pra console a semana que vem. Não, esse bloqueio da 1 dela é ridículo. Você tá precisando de um gank aí, ó. Nem vou pedir game pros meus junglers não gankam, meu amigo. Esse Shaq não joga, não é ruim não. Estou sofrendo bullying aqui. Por causa da cura dele. Fazer xixi-kulling acabou. Pô, 3 minutos de partida. Você tá de que contra Shaq? Faz carrasco. Tô de Sunil Kong. Fica tranquilo, você não vai morrer não, velho. Pelo amor de Deus. Você tá em 2015? Você não vai morrer não. Sunil Kong não morre, velho. Você tem coisa de pé? Eu tenho, né, mano. Faz o ENEM ano que vem. Eu não. Eu vou lá gravar o ENEM. IRL. Ai, cara. Coragem agora de Sunil Kong em 2017. IRL de ENEM. Já pensou que doideira? Pega o level 5 e luta na obra aí. Pra você ver se você destrói pelo vídeo. Te dou uma banana. O ENEM está mais tranquilo agora com dois dias. Mas dois dias não. Que isso? Pra que que eu vou lá dois dias? O ENEM podia ser uma prova de... Conhecimentos gerais. Tipo passa ou repassa, tá ligado? É sério, cara. É sério, cara. E aí, mano? Ah, tem a Nox aqui. Ah, mano. Nossa, eu ia dar base. Parece um Anox aqui do nada, velho. WTF? Já tinha dado base. Tava olhando... É, mas com a... Eu vi uma beluna. Por que que a gente tava com a Nox? Ia sair lá do mid pra vir aqui, né, velho? Você foi rolado, velho, velho. WTF? Essas coisas só acontecem comigo, velho. Eu vejo as pessoas jogando. Não acontece com ninguém. Não acontece. Não acontece. A Nox saiu lá do mid. A teamfight tava rolando lá no mid. Ela saiu do mid. Deixou o time dela na teamfight. Veio me engancar. E voltou pro mid. Não aconteceu nada no mid dela. Não aconteceu. Pô, Sirius, dá cinco minutos de partida. Dá um barra sete pra eles. É, os caras tão correndo tudo lá nos outros lanes já. Quando essas minhas partidas acontecem essas coisas bizarras. É essa daqui. Um pedaço do Amy. Você tá sentando não, Amy? Vou acabar com essa belona, cara. Não vai, mano. Vou acabar com essa belona. Ela vai sentir o peso das bananas. A Nox não sai daqui, velho. Não, tem alguma coisa errada. Se a Nox é BR. Não tem lógica, velho. Ela não sai daqui, velho. O Nox não sai daqui, velho. O Nox não sai daqui, tio. Caraca. É difícil. Esse tipo tem mapa? Ah, não tem. Já faz três minutos que ela tá ali. É. Eu não sei. As delícias do meu jogo. Veio um Ares aqui e puxou a Nox pra mim agora. Curte Nando Moura. Nunca ouvi os discos dele, cara. Ele é um músico, não é? Eu nunca ouvi, cara. Eu nunca ouvi falar dessa comida. Hot Dogão? O que que é isso? Não funfa mais aquele negócio da anúncio pegar beats? Não. Olha lá. Só top dano de rumbates na solo regaçando uma belona e uma Nox. Ah, o Serken não sabe lutar não, velho. A Serken não sabe lutar não, velho. A Serken não sabe lutar não. Empurrou o cara pra frente, velho. Dá pra matar? Não dá não. Chegou a Nox aqui. Porra. A Serken não sabe lutar não, velho. Vocês tinham um ataque. Eu tava jogando um pouquinho pra cá. Eu tinha pegado ela. O Belon tava assim. Essa Belon não tomou muito dano, velho. Ufa, pelo menos os caras aceitaram rendição, né? Eu quero saber se você tem godpack, né? O que é isso, cara? O celular tá... Gente, troquei de celular. Peguei o celular do cara lá. Roubou? Comprei, velho. Você já apagou? Já, né, Gusto? Ah, eu queria que você nem apagar. Ah, tá. Pergunta. Tô. Tô ficando inconveniente. Tô ficando inconveniente. Nossa, essa aqui elevatou. Por isso que você vai matar ele. Já pulou em cima da 9 já. Tá sem skate. Errei a ult, mas a 9 é burra, velho. Caraaaaaaaca. Vai, Sirio. Sola dual lane, hein? Wtf. O Arce chegou pra me salvar no finalzinho. Ai. Só dou o lane aqui na sola e não vai me vencer assim. Chora, sociedade. E aí, Jefferson, beleza? Como é que vai a vida? Muitos namorados. De aniversário do Gusta. Que tal você dar um presente pra ele? Vai fazer roubo de vida? Não. Não faço roubo de vida pro Umbax. Não faço roubo de vida pro Umbax. É igual meu x1 de Thunals contra Hercule. Os caras querendo que eu fizesse roubo de vida pro Thunals. Pra quê? Uma ombrada do Hercule já mato Thunals? Cabeça. Cabeça. Cabeça andar só aqui. Eu vou perder minha lane lá. Mas tá bom. Já mostrei pra Bellona com quantos spawns você faz só um lane. Quanto? Só um. Duco me bate. Ele tem um pau que bate assim nela. Por que não volta a narrar as partidas dos vips no smite? Ah, o Hercule tava falando aqui. O problema é que tipo, o pessoal não se organiza, entendeu? Passo o endereço dele e vou lá comemorar com ele. Pô, o Gustinho vai gostar. Diz que ninguém deu parabéns pra ele. E aí, Cefiro? Como assim o pessoal não se organiza? Não se organiza. Como assim o pessoal não se organiza? Não se organiza. Antigamente a gente tinha a arena hardcore, tinha o cerco, tinha até conquista, né? Mas o pessoal demorava tipo, 40 minutos pra organizar pra uma partida. O máximo de 10. Só temos 2 miss, pronto. 10 pessoas, entre aí na partida dos checos. Oh shit, velona, baratou e me matou A gente pode até correr, mas deixar o pessoal do chat, do tweet, decidir quem é que vai, quem não vai Não, tipo, é a galera VIP, a galera VIP que joga, mas o pessoal é tipo, ah, eu vou ter que abrir minha conta, hein, Smitecrunchon Sabe, rola umas paradas assim aí Brocho, esqueci minha senha Eu acho que pra não demorar, a gente devia fazer tipo um time já pré-definido, tá ligado? Mas aí a pessoa não parece Aí, aí já não faz mais né Amanhã eu não posso, pode ser depois de amanhã Não teve comitimento, nem nada O Papai Nego vai inquietar, não é? O time do Papai Nego tá ferrado, tá ligado? Vai jogar sempre com a menos É Aí depende, aí o Bottashock vai escolher qual modo que vai ser Eu não comprei o Piscar, velho O time do Papai Nego vai tomar menos Eu não comprei o Piscar, eu vacilei, eu devia ter feito o Piscar Boa Come a ver Boa 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 Ah, Nox! Cancelou minha 2, velho. Como assim, cara? Ah, Nox cancelou minha 2, tio. Maldita. Fala MPJ, beleza? Vai voltar, galera. Nós vamos fazer... Eu quero fazer o... O... Como é que chama aquilo ali? Ajusta de 2. Ajusta de 2. As duplinhas da justa. Vai ser legal. Justa de 2 e cerco de 3. Ah, mas isso aí dá pra fazer, hein? Tem bastante... Não, mas eu quero um comprometimento. Só se você colocava o Easy e o Papanique? Não, não. É, você coloca o Lucas e o Spectre. Deixa que troco. Caraca. Eu ia escolher a minha dopla. Deus me lembre. Eu e o Papanique. E o temendo doido do tipo. Mata ela, Rama. Acerta um tiro, Rama. Caraca, Rama. Caraca, se Rama não tem cadência, não? Que porra é essa? WTF? Uuuuuh, Ejidão. Essa Belona tá de quê? Não morre? Ah, Belona, né, cara? Chega de defesa. Como é que mata? A Belona tá de quê? Essa Belona tá de quê? Não morre? Ela tá sem item, tá ligado? Ela tanca sem item. Flamina de Kim. Flamina de Kim. Flamina de Kim. Uma carta na manga pra jogar contra tanques. Gustinho, acabei de receber uma mensagem aqui de Silvio Santos te convidando pra comemorar o aniversário lá no baú da casa própria. E aí? Você vai? Lá no programa dele lá, ó. Quem? Silvio Santos. Sabe quem que é Silvio Santos? Mas tu não quer uma casa. É, mas lá não ganha sua casa. Deixa de ser idiota, não é. Vou te bater. Você pode ganhar o PCzinho lá, ó. Pra você acertar os números. Ocorreu o sorteio? O da Hela, sim. O da Belona tá rolando lá na Twitch. Faz um mini campeonato. Organiza duplas bem antes. Não, é... Eu quero manter um fluxo. Tipo, todos os dias tem alguém jogando, entendeu? Com a música. Eu ouvi funk, mas... Você ouvi funk? Gosta. E aí, Max Paula, como é que você sabe? É... Porque todo mundo escuta funk hoje em dia. Ah, mas tô perguntando se você escuta. Eu não. Não. Eu tô achando que você é funk? O que? Não. Eu sei dessas músicas. Porque tem uns dementes. Uma ameaçada vai ficar cantando essas merda aí. Que doideira, velho. Que doideira é isso? Que doideira, velho. Que doideira, velho. É o funk, 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 velho. Não, eu não me engano, eu tenho a língua presa. Que doideira. Que doideira. Que doideira. Que doideira. A minha versão da música é original. Nossa, esse cara tem meu respeito, mano. O cara é 10x1, fulano, velho. Você tá vendo All Star, Huck? Sou. Que? Você tá vendo All Star? Você tá vendo All Star? Que porra é essa, velho? Caiu no caminhão. Caiu no caminhão. Tô vendo agora. Você tem All Star, Gostinha? Você gosta de All Star? Você não gosta de All Star, não? E aí, Jefferson? Férias da Facuí? Sim. Skin pra Xbox semana que vem. Na minha época, quem usava All Star é Emo. Mas eu sou... Eu sou Emo, não, mano. Eu sou Emo, sim. Tem franjinha? Tem, tem. Pior que tem franjinha. Tem franjinha, sim. Tem franjinha, sim. Tem o C-Emo. Tem, não. Tem sim, tem sim. Não. O que que é esse daí, então? Não é franjinha, não? É? Não é franjinha esse daí que você tem, não? Não. Coloca a parte de frente do meu cabelo pro lado. É, franjinha do lado. Não é franjinha, né? Uma franjinha você deixa ficar bem botando a sua franjinha. Não, a franjinha pode ficar pro lado também, tá? Não vem com essas histórias não, seu Emo. Emozinho. Emo Otaku. Emo Otaku. Emo Otaku. Emo Otaku. Emo Otaku. Emo Otaku nas pernas. Fazer outro pertinho no Facione também. O Facione nem tá aqui porque você tá zoando ele. Ele nem tá aqui. Ele entrou. É que ele tá com o Facione na mente. É porque ele entrou na sala de smite lá pra ficar mexendo. Não dá pra dar ali. Qual o nome completo do Gusta? Gustavo Tirra. Play. Gustavo Tirra. Gustavo Tirra Play. Ah é, eu vou fazer roubo de vida pro Rumbates porque eu vou fazer o devorador aqui, ó. Vai dar ruim isso aí. Meu nome completo é você. Não, mas é porque o devorador ele dá... Dá redução de intervalo. Vou fazer. A gente manda uma mina de King aí. Mina de King? Que que é isso? Lâmina. Lâmina de King. Mariquei. 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 Oh foda. Nossa mano. O Silvano veio trocar uma florzinha pra mim na solo, mano. Que cara legal. A sequer não sabe lutar do cara, a sequer luta do cara e manda o cara pra base dele, tá ligado? Regeneração de vida e mana no smite não serve pra mim Verdade Não regenera porra nenhuma Como consegue esses loots? Exclamação loots O nome do Gusto é Gustavo Tirra, play Fica sem mana e pega um duplo pra você ver se ele pega É, no LoL era rápido não O LoL é um duplo mesmo Fica me chamando de Tirra pra você ver mexer ninho Se pega lá só sem mana, 5 segundos depois já tá com a mana cheia Que o smite É um jogo desbalanceado Falta balanceamento É isso que se chama Fala aí, Thanos Você quer fazer um balanço pra você ficar balanceando? Vai ter no smite 2 Também Se o Paragon não fosse aquela merda que é aquele mapa, que eu odeio aquele mapa do Paragon O Paragon tem um sistema de jogo bem legal, cara O que é que faz o bagulho, o balanceamento do jogo, hi-hass pom pom Nossa O vídeo do cara é pom pom velho Uau Acabou de dar um first blood no kz Acabou de dar um first blood no kz Acabou de dar um first blood no kz Que foi o meu Ele vai ganhar Meu deus Nossa que medo Então vem com larra pra mim Arrumbar assim Olha Sensacional Olha Sensacional Nossa senhora Ah não quero mais também Caraca It's over It's over It's over O que é que você vai narrar não? Se não for assim eu nem quero Se não for assim eu nem quero Se não for assim eu nem quero Agora você não falou demais Se não for assim eu nem quero cara Na moral Calma aí gente Travou a internet Agora você não vai descobrir mais também não Sim Oi Guxinha Agora você não vai mais descobrir também não Vai cobrir o que? Descobrir Como que eu ia narrar? Eu vou sim ué Eu ia fazer uma voz do multifac Vai Eu vou sim Vai narrar com uma especa do Lúcio? Faz mais grossa ai Gu Não vai gravar Não Isso ai é mais grossa? Não Não O Rupel deve ser Rafa Faz a voz grossa Eu não consigo fazer O Rupel ele faz a voz que você queria ter Rupel Eu não consigo Eu não sei E eu nem sei que voz eu queria ter Pra mim tá de boa Queria ter a voz musterfire Caraca Caraca Acho que todo mundo quis Vai que você vai conseguir uma barba de progadinho Droga Então Tem Uma barba Uma barba Eu quero barba sim E esse problema é o pacote no senhor antes do Lusta Caraca Caraca Você já tem barba ou que isso? Tem barba Tem barba Ele já tem barba, cara Ele já tem barba, cara Umas três eu tenho certeza que tem É a minha barba, eu adoro ela Barbie empregada Adoro minha barba, cara Barbie padeira Barbie utiha Barbie utiha Barbie utiha Barbie buruta Tem a sarada A sarada A sarada A sarada A minha barba Respeita a minha barba Faz uma silly pra esse cabra Acho que vou fazer mesmo Agostinha Qual que é o nome das suas barbas? Enzo 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 Minha boneca é chamada Enzo, cara É o papain Vai cabelo Cara, essa coisa é a mais alternativa da minha vida O nome da boneca é Enzo Anabelle Minha boneca chama Laguinho Como assim, velho? Abaixa de tipo... Eu to de Tundraps Eu ativei a 2 dele Que tá eu pagando o máximo E tô com ele da Camazamudo Pra dar speed Abaixa de speed em 1 Ela corre mais que eu É porque você é ruim Mas eu acho que ela ganha velocidade Quando ela pula Não, ela não tinha pulado Ela não tava com a coisa Tá correndo a fecha de buff ainda também Tá aguentando sozinho Tá dando falchern jungle, mano Falchern jungle no inimigo É É Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você impacta mais se você matar o jungle inimigo É Impacta mais se você for lá e matar o buff Não pegar e deixar os outros dois bichinhos É É Nossa, fazer isso no esmantito é retardado Puta que pariu Os caras acham que tá jogando no LoL E mesmo no LoL eu faço tudo E aí, Gustavo Lopes Quero xp Quero xp Quero bar Quero pc Quero bar Quero bar Miee Vai se ferrar O que é você? Que isso? Você deu a referência, né? Quero bar Cenourinho Cenourinho Tem que ser de cenoura o bolo do seu aniversário, na moral É Boa resposta Faz sentido, né? É Boa resposta Pô, não tem nada então? Boa resposta Boa resposta, bichinha Que é Brasil O cacetinho é caro Cacetinho é caro Tinha que você crescer quando cresceu Eu não vou crescer É Eu não vou crescer Você gosta de matemática? Eu quero pezinho porque Quero 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 Pou 39 Há Tá Be echt 程toá Boa Eu não ia responder errado, mas eu... Ô Achei que ia responder errado Eu sei Eu já sei com a farofinha Eles só sabem com cenourinho томa Na moral, professora idiota, ela tá achando que ela é quem? Ela é o Manual do Mundo ou alguma coisa assim, pra fazer palhaçada? Mas não é não? Bom, no mundo dela, sim, né, pra fazer alunos. Professor Joselina. Ai, 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 pegadinha da professora, não é? Que lógica. É, pra virar VIP, você tem que virar subscriber, cara. Que coisa mais idiota que professora é essa? Professora, você tinha demência? Na minha época, Agostinho, o professor dava tabuado de gatinho. Eu doei, Lutz, mas não tá aparecendo. Aparece, é porque demora um tempinho. Eu fiz até o 100. Eu não sei a tabuada. Eu não decorava, mas o problema é que eu desmaiava, eu esqueci também, né? Até hoje eu não decorei a tabuada, porque tudo que você tá esforçado aqui na sua vida, você vai... É, eu também nunca decorei. Também nunca decorei. Tudo que alguém chega pra você e fala assim, ó, você tem que aprender a fazer isso. Ou seja, não vai fazer... E olha que eu tinha uma professora chata pra caramba aqui toda aula, né? Eu chamava pessoas aleatórias pra fazer uma tabuada. Então, aí o que que eu fiz? Eu fiz pra passar. Aí é porque eu gostava de fazer. Aí eu entrei em choque daí. Eu não, eu bati boca com a professora, eu fiquei batendo boca na chata, que eu desmaiei e ela perguntou, parou, no dia seguinte, meu. O que vem no seu baldo deus? Nada, não vem nada no meu baldo deus. Nem abri ainda. Só eu pedi pra você fazer tabuada, você imita uma foca. Arata, será que você é autista. Aí depois que você não consegue nada na vida, você tem um canal no YouTube e começa a comer Nutella. Vira foca. Não, mas agora tem que inovar, tem que imitar um cavalo, uma zebra. Ah é, meu deus, aquele...